Uma das formas de se medir a grandeza de um escritor, de um gênio literário, como é o caso do Fernando Pessoa, é tentar medir, tentar avaliar o impacto dele na própria história da literatura. Todos nós entendemos facilmente que um grande escritor deixa marcas na literatura e que, portanto, haverá certamente sucessores, pessoas que vão se inspirar de alguma maneira, vão trabalhar a partir da obra desse grande escritor. Isso é uma coisa fácil de entender. Outra coisa não tão simples, mas que acredito que a gente possa entender com algum esforço, é imaginar o impacto que um grande escritor tem sobre a própria história literária, pensando aí no passado da literatura. Ou seja, um grande escritor nos faz rever a história literária com outros olhos. Quem notou isso magistralmente foi o grande escritor argentino, ele também é um gênio, Jorge Luis Borges, num ensaio que ele escreveu sobre Kafka. O ensaio se chama Kafka e seus precursores. E nesse ensaio, muito resumidamente, Borges observa que, quando surgiu a obra do Kafka, nós passamos a observar na própria história da literatura, em autores anteriores ao Kafka, elementos que nós podemos chamar de kafkianos. Kafka, sim, na visão do Borges, modificou não só o futuro da literatura, mas modificou também o passado literário. Quer dizer, ele nos fez ver na história da literatura uma série de escritores com elementos kafkianos. O mesmo, a gente pode dizer, do Fernando Pessoa. A nossa leitura de poetas, grandes poetas, como Camões, como Antero de Quintal, como Camilo Pessanha, foi profundamente marcada pela aparição do Fernando Pessoa. Quer dizer, nós não lemos mais da mesma forma esses autores. Há algo ali que, se não é inteiramente pessoano, dialoga muito profundamente com o universo pessoano. Por exemplo, a noção de desconcerto do mundo no Camões. Hoje é muito difícil olhar para esse conceito de uma maneira sem, pelo menos, pensar no Fernando Pessoa e na instabilidade do universo pessoano. Isso só é possível, lembrando o olhar do Borges, depois que Fernando Pessoa existiu. Ou seja, se ele não tivesse existido, nós não teríamos condições de reler a história literária com esse viés crítico. Ou seja, uma das melhores maneiras, enfim, de calcular o impacto de um grande escritor é essa. Quer dizer, ver a sua repercussão, ver a maneira como ele modifica a nossa percepção, não só no futuro, naqueles que vão ser os seus sucessores, mas ele influencia também no passado, nos seus precursores, nos escritores que, de alguma maneira, o antecedem, mas que nós só conseguimos perceber que o antecedem depois que esse grande escritor surgiu. Inscreva-se no canal da Casa do Saber. Você vai ficar surpreso, não só com a quantidade, mas com a qualidade dos materiais que estão lá, à sua disposição, nas mais diversas áreas do conhecimento, seja para a sua informação, seja para o seu estudo, seja para a sua reflexão. Inscreva-se e aproveite. Música 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 Música